Na aula digital, encontra todos os recursos de que precisa para envolver os seus alunos na aprendizagem. Para introduzir e explorar os conteúdos, encontra Na abertura de cada capítulo, linhas de tempo que apresentam e situam cronologicamente os principais acontecimentos nos grandes períodos históricos. Vídeos com excertos de documentários e de filmes que motivam os alunos para as épocas a estudar. Animações, heranças das grandes civilizações, que apresentam os contributos das civilizações grega e romana e da época medieval, evidenciando a importância de as estudar para melhor compreender a atualidade. Animações interativas e vídeos que explicam de forma dinâmica e com uma linguagem simples todos os conteúdos abrangidos pelas aprendizagens essenciais, ideais para a exploração em sala de aula ou para o estudo autónomo dos alunos. Imagens e mapas interativos com legendas ou outros elementos interativos que permitem uma análise gradual ou comparativa da informação. Pontos clicáveis que apresentam imagens ilustrativas e informação adicional sobre o conteúdo. Visitas virtuais que transportam os alunos para espaços e monumentos significativos das épocas estudadas através da exploração de imagens e vídeos em 360 graus ou em 3D. Apresentações exclusivas do professor e sínteses escritas ou em áudio que ajudam alunos com diferentes estilos de aprendizagem a rever e organizar as suas ideias. Para aplicar e consolidar as aprendizagens, tem à sua disposição atividades interativas com correção automática e dicas que apoiam o aluno no seu estudo autónomo. Quizzes com explicações imediatas que esclarecem as dúvidas. Kahootes e jogos que permitem que os alunos verifiquem os seus conhecimentos enquanto se divertem. Para avaliar as aprendizagens, tem ainda testes interativos com correção automática cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas para aprendizagens diferenciadas, testes A e B, critérios de correção e grelhas de registro em versão editável que encontra ao longo das páginas do manual ou no dossiê do professor. O fio da História 7 apresenta ainda como grande novidade os guiões de trabalho autónomo. Autonomamente e ao seu ritmo, o aluno pode explorar todos os conteúdos referidos no documento Aprendizagens Essenciais, através da análise de fontes de vários tipos e da realização de atividades interativas com correção automática. Estas atividades podem ainda conter dicas com orientações ou informação complementar de apoio à sua realização que também facilitam a autocorreção do aluno. No final, o aluno é convidado a refletir sobre a forma como aprendeu. Um recurso exclusivo do professor que pode ser partilhado com o aluno, tornando-o ativo no seu processo de aprendizagem. Ideal para o ensino à distância e para o ensino presencial, dando mais espaço ao professor para apoiar os alunos com mais dificuldades. Explore estes e outros recursos em www.fiodastoria7.te.pt Aula digital. Aprender é incrível.